Começo a gravar aqui, aí se não der certo, eu subo depois do vídeo. Pessoal, então, seguindo aqui, ó. Seguindo aqui. Nós temos o... Tô gravando o vídeo porque se não der certo, eu subo esse vídeo pra vocês. Boa noite, Áries. Feliz dia do professor. Muito obrigado, Maria Luísa. Vocês estão no YouTube, vocês estão conseguindo assistir direitinho? Pô, já ia dar um aviso aqui importante. TJ Minas Gerais, nessa sexta-feira, eles vão fazer uma nova licitação. Já teve uma primeira licitação, acabou não dando certo. Não sei se vocês viram, a primeira licitação acabou não dando certo. Vão fazer uma segunda licitação para a primeira instância. E, claro, eu espero que dessa vez não seja algo deserto. Voltei, gente. Voltei aqui para rever os amigos. Voltei para rever vocês. O YouTube já voltou. Já voltou. A gente depende do YouTube, não adianta. Ok? De qualquer jeito, tá gravando, depois eu subo. Tá certo. Segundo ponto. Segundo ponto importante. Falamos do TJ Minas Gerais. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. TJ Minas Gerais vai sair o concurso logo, logo. Temos o TJ Amazonas. Muita gente falando. Pô, Alisson, caraca. TJ Amazonas vai ter muita vaga para a área da psicologia. Gente, nós temos a probabilidade de vagas na área da psicologia. Nós não temos a certeza ainda. Temos a probabilidade de vagas na área da psicologia para o TJ Amazonas. Não sei se vocês estão cientes disso. Conversei com duas pessoas hoje. Vai ter curso? Se a demanda for boa, claro, nós vamos ter curso. Banca IESES. Provavelmente nós vamos ter vagas para psicólogo. Teve um aluno que me falou de duas vagas. Opa. Teve um aluno que me falou... Hoje está dando nada certo, mas a gente está tentando. Um aluno que me falou de duas vagas no TJ Amazonas. Duas vagas. Tá certo? Vamos lá. TJ Amazonas, então. Estamos aguardando nas próximas semanas a abertura do edital. Tranquilo até aqui? Não se preocupem se a conexão cair. Eu estou gravando, daqui a pouco eu subo o vídeo. Eu só quero que vocês se mantenham para fazer as questões, até porque vem um dado novo. Vem uma informação que eu nunca falei. TRT Bahia. Pô, eu devia ter falado no grupo. Quem não está no grupo, fala amanhã com o Batman para adicionar o número de vocês nos grupos gerais do Psicologia Nova que eu faço a pesquisa quase que semanalmente, ok? Polícia Civil do Espírito Santo. Eu acredito que esse concurso abra nas próximas semanas. Olha aí na tela. Banca, a OCP. Só que tem um detalhe. Apesar da remuneração ser relativamente alta, R$ 5.103, eles vão pedir, eles vão pedir, preste atenção, experiência profissional mínima, comprovação de experiência profissional. Eu suponho que seja experiência profissional na área clínica. Tá certo? Ah, Alisson, como é que se comprova isso? E aí a conversa vai para outro lado aí. Pô, de plano de saúde, cartinha de plano de saúde, dono de clínica, imposto de renda, tem N maneiras de fazer essa comprovação. O que eu sei, que eu vi na própria página de divulgação do concurso e no próprio processo, eles solicitaram a experiência mínima. Se isso vai entrar no edital ou não, eu não posso garantir. Tá certo? Eu não posso garantir. Deixa eu ver aqui. Ah, o YouTube, hein? O YouTube ainda está fora do ar. Tudo bem? A gente continua. É, tudo bem. Ficou fora do ar. Tá? Então, eu não garanto, não vou mais ficar olhando aqui para o YouTube, vou olhar direto aqui para a nossa câmera, já que está gravando, daqui a pouco eu subo, e para o Instagram. Então, Polícia Civil do Espírito Santo, eu não garanto que esse item vá cair. Minha sugestão, minha sugestão, vocês vão dizer que eu pego muito no pé do Conselho de Psicologia e tal, mas, gente, Conselho de Psicologia não é sindicato, não é, mas, por exemplo, eu fiquei muito feliz de ter visto, agora há pouco, a nossa queridíssima Bárbara mandou um link do CRPDF aqui, que entrou em contato com a EBSER com relação à classificação da remuneração dos servidores na área da psicologia. É para louvar de pé o CRPDF, parabéns, quando a coisa funciona, eu fico feliz, claro, e aqui dou os louros para vocês, parabéns ao pessoal do CRPDF. E assim, tem advogado, tem assistência, tem grupos de estudo e tal, caramba, será que o CRP lá de Minas Gerais não teria condições de, sei lá, mesmo que provisoriamente derrubar isso, essa necessidade de experiência profissional? Visto os outros concursos na área da polícia no Brasil que não solicitam isso? Não sei. Fica a indicação, vocês que têm mais intimidade com o pessoal do CRP de Minas Gerais, entre em contato com eles para ver se eles podem ajudar nisso. Se eles estiverem perdidos, manda falar com quem sabe trabalhar, manda falar com o pessoal do CRP do DF, que realmente fez uma, nos deu uma grata surpresa há alguns meses. Polícia Civil do Espírito Santo é o nosso segundo, vamos lá, é o nosso segundo concurso. É o nosso segundo concurso. Tranquilo até aqui? Maravilha. Aliás, é o nosso quarto concurso que nós falamos hoje, Polícia Civil do Espírito Santo. Nós vamos abrir curso? Já tem. CEDESTE, nós vamos abrir. TJ Minas Gerais, nós vamos abrir. Polícia Civil do Espírito Santo, nós vamos abrir. E se houver procura, TJ Amazonas. Por que que eu digo? Porque geralmente, gente, quando é para o Norte, a galera não viaja, não vai, não vai atrás, então não faz concurso. Tudo bem? Então fica um pouco complicado até de abrir concurso. Ministério Público do Rio de Janeiro. Galera, cuidado, não há vagas de psicologia criadas no Ministério Público do Rio de Janeiro. Não tem psicólogo oficialmente lá trabalhando. A banca provável do próximo concurso, no início do ano que vem, é a FGV. Professor, mas tem muito psicólogo trabalhando lá, fazendo as coisas que um psicólogo faz. tudo bem. Então, sei lá, vai entrar em contato aí com o próprio, vai entrar em contato aí com o próprio Ministério Público, certo? Deixa eu me desligar aqui a transmissão para o YouTube. Vai entrar em contato, você vai entrar em contato com o próprio Ministério Público, para reclamar de uma postura do próprio Ministério Público. Sinceramente falando, novamente eu volto a falar disso. É interessante que o CRP, nas suas atribuições sociais, acho que isso não está no regimento deles, mas de representação da categoria, entre com uma ação civil pública, demonstrando por A mais B, que tem pessoas lá, executando ações privativas de psicólogos, e que por isso, solicita então a abertura do cargo, a oficialização do cargo, isso tem que ser feito quanto antes, e a abertura do respectivo edital. Tranquilo? O TJ Minas Gerais vai ter curso, pré-edital? Não! Não, não vai ter curso, pré-edital não, só depois da abertura do edital. Só depois da abertura do edital. Então, Ministério Público do Rio de Janeiro, eu como concurseiro, estou morando no Rio de Janeiro, ah, não estou fazendo nada. Tudo bem, tem um concurso lá no Niterói, a remuneração é baixa, quem quiser faz, eu acho que vai ser uma oportunidade boa para quem entrar lá. Ah, não quero esse Niterói, quero um outro grande concurso aqui. E alguém falou na internet, eu sei, mas não vou citar o nome, que vai ter Ministério Público do Rio de Janeiro, está autorizado? Está autorizado, mas não tem vaga para psicólogo. Eu desistiria, sendo bem sincero, a menos, e eu falei isso em um dos grupos, a menos que haja de verdade algum fato novo, o que não tem até aqui. Então, cuidado na lábia de cursinho, eu trabalho com cursinho, então tem que tomar cuidado até com a minha lábia aqui, certo? Ah, mas vai abrir, não sei o que, bora estudar, e tal, 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 tal. Gente do céu, bora parar com isso. Toma um pouco de cuidado, a gente fica com o pezinho atrás sempre. Então, assim, Ministério Público do Rio de Janeiro não tem fato novo, não tem criação de vaga, não tem projeto de lei de criação de vaga para psicólogo, pode ter 200 mil comissionados ali. Se essa condição não mudar, eu não vou ficar chorando lá no meu travesseiro, tomando dolinho numa rede, sei lá, ouvindo música de roedeira. Ah, meu Deus, deveria ter, que chato. Não, bola para frente. Isso acontece, isso aqui é Brasil, você está nesse país, você já sabe como é que a coisa funciona? Niterói, 1900, não vale a pena. Pois é. Professor para o DF, previsão de outro concurso, além desse sedeste. Parece, Adilo, que tem a Secretaria de Educação que vai vencer agora. Na verdade, são 30 horas, viu? 30 horas. Alguém falou do TJ de São Paulo, acabou pulando aí. Banco Central, Banco Central, vamos dar uma olhadinha no Banco Central que eu pesquisei para vocês também. O que vocês não pedem chorando que o professor não faz sorrindo? Vamos lá. Banco Central, opa. Banco Central, temos três autorizações de concurso, uma delas com vagas para psicologia, a de 2017. Ou seja, é incerto ainda. Eu falei para vocês, olha, Banco Central vai abrir, é interessante, é bacana, ok, ok, vai abrir, vai. Tem autorização de 2017 ainda que não terminou de transitar, solicitando concurso com uma quantidade X de vagas, tem fisioterapeuta, tem nutricionista e tal, tá certo. Tem uma outra autorização mais recente descrevendo vários cargos e não tem psicólogo lá e tem uma mais genérica com mil e poucas vagas, se não me falha a memória, entre 600 e mil e poucas vagas e que não especifica quais são as vagas. Então, assim, é uma aposta que a gente pode fazer para o ano que vem, para o ano que vem. O último concurso do BASEM foi CESP, mas a gente pode também pensar em, sei lá, 6 Grand Rio, tá certo? CDS-DF, quando sai professor Plácido, acredito que nas próximas semanas, já tem banca contratada, então a pressão vai ser grande. Quando terminar a eleição, o Brasil volta a andar. Pois é, quando terminar a eleição, o Brasil volta a andar. Próximo concurso que eu separei para vocês, Banco Central, então, quem quiser fazer tem que cruzar os dedos. Valeu, Mariana, obrigado aí pelo elogio, pela consideração. Mariana disse, parabéns pelo seu dia, obrigado pela sua dedicação e disponibilidade em nos ajudar. com certeza, Mariana, valeu. TSE, concurso anterior vencido, tem cargo vago, mas não sabemos se temos de psicologia. Então, eu saí levantando os cargos vagos, as planilhas que eu tenho, se vocês tiverem, eu acesso mais alguma informação, além das que eu tenho, por favor, compartilhem. Então, assim, a informação que eu tenho, é, tem um monte de cargos vagos, cento e poucos cargos vagos no TSE, mas eu não sei se são cargos de psicólogo, tá certo? Nível superior. Vai ter para o FPI, Banca Copese. Pois é, Laís, eu estava imaginando a abertura, nem coloquei o FPI aqui, mas assim, a gente precisa de alunos, a gente precisa de uma demanda grande, então, se vocês quiserem muito um concurso, um curso do Psicologia Nova, depois da abertura digital, é para ficar pentelhando ali todo dia, chamar os amigos e tal, porque a gente precisa, sei lá, dez alunos no mínimo, para abrir uma turma. Tranquilo? No mínimo, no mínimo, fale um pouco sobre a PM Minas Gerais, fala daqui a pouco, Osleim. INSS, tem algum sinal? Tenho, a gente fala daqui a pouco. Outro concurso interessante, TJDFT, concurso vencido, e há, há, de verdade, uma vaga para psicólogo, então, talvez abra com uma vaga, mas cadastro de reserva, é um grande concurso, vale a pena fazer, TJDFT, no início do próximo ano, é bem provável que nós tenhamos esse concurso. TJRio de Janeiro, concurso anterior vencido, cargos de psicologia, ainda não confirmados. Professor, top preparatório, top, muito obrigado, RD Cássia, entupiu de gente agora no Instagram, olha que legal. E aí assim, TJRio de Janeiro, eu não tenho essa informação, você pode confirmar para mim, se foi prorrogado ou não. TJ Minas Gerais, Maria Luzimar pergunta, vai sair mesmo? Aparentemente sim, aparentemente sim. Adilo fala que tem interesse, Adilo, no concurso do UFPI, UFPI, residência não, não trabalho com residência, tem uma pessoa que trabalha, tem uma empresa que trabalha com residência. Algum concurso no Ceará? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Voltando para cá, eu respondendo no Instagram e deixando o pessoal do YouTube só com a tela. Tudo bem, TJ Rio de Janeiro, então, não há ainda alguma confirmação mais sóbria sobre isso, se há comissão ou não e tal. MPU para psicólogo, Isa pergunta, não tem, não tem expectativa de concurso para MPU com psicólogo. MTE, eu falei bastante para vocês isso no ano passado, temos 26 vagas para psicólogo, provável remuneração, galera, Ministério, Trabalho e Emprego, provável remuneração, eu não sei se vai sair dessa forma, eu não consigo descobrir isso no site, mas pela disposição da carreira, a remuneração inicial é de R$ 16.201,64, então é uma baita de uma remuneração. MTE, 26 vagas, e é provável que seja para o Brasil inteiro. Brasil inteiro, se liga aí, vale a pena estudar para esse concurso? Não sei. A remuneração é atrativa? É, de fato. Provavelmente vai ser o maior concurso do início do ano que vem. Concurso INSS, solicitação feita, previsão de 7.580 vagas para técnico de seguro social, analista do seguro social e perito, e perito médico. Não temos a confirmação de vagas para psicologia. Professor, parabéns, Aros, você merece muito por tudo. Professor, queria curso TJDFT. Vamos ter. O YouTube travou. Travou lá, professor. Parabéns, tal. Valeu, obrigado. Estratégia informou hoje que prorrogou por falta de verbo TJ em Rio de Janeiro. Então a gente já corrige aqui, prorrogado. Prorrogou por dois anos? Prorrogado. Lascou. Terá curso preparatório para o UFP? Samuel pergunta. Eu não sei. Eu não sei. Eu ia lançar, só que aí o Batman falou. A gente precisa pagar as contas, precisa de no mínimo 10 alunos, aí não dá. Ok? Eu peguei do site do Estratégia. Tenho uma relação ainda razoavelmente boa com eles, que vocês sabem que eu trabalhei lá. Peguei um material do Estratégia que lista os próximos concursos. Quando foi o último do MTE para psicólogo? Não achei o último edital. Não teve até hoje para psicólogo, Iris? Boa pergunta. Até onde eu tenha procurado, não teve até agora para psicólogo. Posso até confirmar isso depois. Então, peguei lá no site do Estratégia, gente. Opa, deixa eu me ler aqui. Isa perguntaram se é verdade que o TJSP fez acordo com as prefeituras para contratar psicólogos. Isa, o que eu sei é que há um problema de terceirização do TJ de São Paulo, mas como isso está sendo gravado, é o máximo que eu posso falar das minhas suspeitas. Ok? Então, não é de bom deixar isso gravado que eu não quero me lascar com o processo, mas vocês que passaram o TJ de São Paulo têm que acompanhar isso bem de perto. Galera, ano que vem, o que vai ter? Você comentou, vai comentar a prova do CAPS Fortaleza. Já comentei, já comentei no início da live. TJ Tocantins, ano que vem. TJ Amazonas, TJ Roraima, Espírito Santo, TRT do Espírito Santo, TRT Bahia, TRE de Santa Catarina, TRE de Mato Grosso do Sul, TRF da Terceira Região, Ministério Público de Pernambuco. Então, todos eles já têm um certo tipo de andamento, minha gente. Todos eles já têm um certo tipo de andamento, tá? Então, vocês vão poder, ao longo dos meses, acompanhar eles de uma forma ou de outra. Tem orçamento autorizado, em todos eles, se não me falha a memória, mas, assim, tem uns tipo TRE do Mato Grosso do Sul, a galera está se arrastando desde 2016. Tem que dar uma olhadinha nisso. PRF, portaria que autoriza o concurso para 500 vagas, foi publicada definindo banca. Então, depois a gente vai saber se vai ter vaga para psicólogo mesmo ou não, como algumas pessoas já falaram. Ministério do Trabalho, protocolado dois pedidos de concurso, um para ciência e tecnologia, outro para a Fundacentro. MTE, a gente está acompanhando também bem de perto. Ministério da Saúde, tudo indica que pedido de concurso seja para a ANS. Ministério da Defesa, talvez temos vaga para psicólogo, não sei, se tiver pouquinha coisa. Ministério da Cultura, MDIC, então assim, tem orçamento autorizado. Esse concurso provavelmente vão sair no primeiro semestre do ano que vem. Ministério MMA, eu esqueci o que é, eu desfaço falando só a sigla. MMA, meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente. E é o que eu tive lá. MEC, concurso, Ministério da Integração, concurso, Ministério da Justiça, concurso, Ministério da Agricultura, Pesca e Aquicultura, também Itamaraty, também Ministério do Desenvolvimento Humano, MTPA, Transportes Aquaviários, provavelmente teremos concurso também. Eu estou falando de ministérios aqui, de tribunais, mas eu não tenho certeza se nós vamos ter vaga para psicólogo. Eu estou dizendo só que é para acompanhar, minha gente, é só para acompanhar. Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Social, IBAMA, ANEL, INPE, DENIT, CAD, CNPq, Inmetro, Ancine, Funarte, Fundação Rio Barbosa, SENEM, que eu não sei nem o que é, Comissão de Energia Nuclear, ANA, metade desses aqui não tem vaga para psicólogo, mas os outros provavelmente vão ter. Opa, a galera do Instagram caiu. IBRAN, MCTIC, Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, tem solicitação, todos esses cursos, concurso, tem solicitação para concurso, tá? E, enfim, se vocês quiserem mais informações, vocês têm que entrar no radar do Psicologia Nova. Fala em combate, não é? Receita Federal tem vagas, previsão de vagas? Tem, tem previsão de vagas sim. Câmara Municipal de Santo André, nós já abrimos o curso, eu acabei atrasando as duas primeiras aulas, tá certo? Eu devo voltar amanhã para estúdio para começar a gravar e a minha expectativa é conseguir terminar todo o curso, estou prometendo aqui de coração, todo o curso ainda nesse mês, ainda nesse mês. Terminou Fortaleza? Maravilha, Municipal de Santo André. Joia? PM, Polícia Militar de Minas Gerais, a procura está sendo muito pequena, eu falo isso como professor mesmo, em relação aos benefícios oferecidos da PM Minas Gerais, muita gente está esperando aí, ah, vou fazer Polícia Civil do Espírito Santo, lembra daquela história da... que eles estão pedindo, a galera lá da Polícia Civil de Minas Gerais, vai pedir dois anos de experiência. João Manuel B pergunta, Assembleia Legislativa de Goiás, pois é, estava esse bafafá de sair nas próximas semanas, eu deveria ter até colocado aqui, Assembleia Legislativa de Goiás, ok? Seguindo, papá, 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 tudo isso aqui a gente sempre fala, galera, quem quiser acompanhar, PM Minas Gerais são 10 na segunda fase, eu acho que são menos, não são? Eu não lembro disso não, a gente fez uma análise bem aprofundada do edital, num vídeo de mais ou menos meia hora, Oslen, dá uma olhada lá, dá uma olhada na descrição do curso, o que eu sei é que eu gastei uma pequena fortuna comprando tanto livro, Quero saber se tem previsão de chamar além, eu acho que não, Dois anos de experiência, Maíra pergunta, Polícia Civil ou PM? Polícia Civil do Espírito Santo, Professor, algum concurso para Paraíba? Pronto, Bruna, está todo mundo perguntando, ah, concurso para o Será, para Paraíba, entre no radar, bit.lyradar, está aqui na tela, vocês não estão vendo, deixa eu ver se o pessoal do Instagram vai conseguir ver assim, ó, bit.lyradarconcursos Psi, P-S-I, está certo? bit.lyradarconcurso P-S-I, semanalmente nós atualizamos isso daqui, beleza? Galera do Instagram, eu vou fazer uma pequena pausa agora, porque eu vou gravar a nossa mentoria e já já eu subo para vocês, tranquilo? Tchau,